Hoje, eu vou falar de um ingrediente fundamental para o sucesso de qualquer receita. Chama-se qualificação. E olha só, você já pensou em qualificar a sua equipe na sua própria empresa e na hora que achar melhor? O governo federal pensou e criou o Pronatec Copa na empresa. São mais de 50 cursos em todas as áreas de turismo. E o melhor, tudo de graça. Aproveite e inscreva sua equipe hoje mesmo.